O papo do Click League de hoje é sobre arte digital, por isso o nosso primeiro tutorial é um convite à criatividade. Acompanhe! O Festival Internacional de Arte Contemporânea é uma parceria de sucesso do SESC e da Associação Cultural Vídeo Brasil. No site você pode acompanhar de perto as apresentações e saber mais sobre os encontros promovidos pelo festival. No link festival você descobre como surgiu o evento e seus principais objetivos. Em exposições, as obras e a biografia dos artistas participantes, coleção de autores, curadoria, ações educativas, encontros e oficinas. Nesse bloco, o nosso convidado é o Espeto, VJ, programador e criador do primeiro software brasileiro para VJs. Tudo bem, Espeto? Tudo bom, tudo bom. Obrigado por ter vindo ao programa. Opa! Você gostou da nossa instalação ali? Adorei, sabia? Uma coisa meio de um parque, assim, bem legal. Legal, legal, legal. Bom, a gente tem hoje um clique-clique diferente. A gente está com um monitor ali atrás, uma tela projetando o trabalho do Espeto, que eu já vou soltar aqui enquanto a gente conversa. Então vamos fazer uma projeção. Você é o craque nas projeções. Você está fazendo projeções gigantescas, né? Isso, eu acabei me especializando em projeções de 100 metros, 120 metros, né? Projeções em larga escala e em escala urbana, né? Isso foi uma das coisas pra onde o meu trabalho seguiu, né? Você começou como? Como editor de vídeo, como DJ? Como é que começou essa tua busca? Eu... Começou com noite sem dormir. Eu tenho um grave problema que eu não durmo, né? Então aí eu não tinha o que fazer, sentava no computador e comecei a editar uns videozinhos em casa. Isso aqui em toaster? Não, não. Na época, na época de pente, um lente, um 1.33, lente um 90, 486DX. Eu sou dessa época aí, né? Sim. Então eu usava qualquer programa, colava coisa com um AVI, um AVI no outro, né? Então comecei ali, assim, meio fuçando e pegando gosto na coisa, né? E é tão apagado de ter uma apagada bem política nas suas brincadeiras. É, eu gosto de fazer as pessoas pensarem um pouquinho. É bom, né? Assim, é... Você tá ali no entretenimento e tal, tá numa coisa assim, mas é bom as pessoas refletirem um pouquinho e tal, né? Com humor, né? É sempre legal trabalhar com um bom humor, né? E no meio disso vai passar alguma mensagem, alguma coisa assim, né? E você faz essas grandes festas também, né? Essas raves. Isso, isso, isso. O trabalho... Tem um trabalho, assim, que é uma vertente do meu trabalho que é de festivais mesmo. O que é... Pra festivais, pras raves, pra... Uma coisa mais é voltada à projeção de arena, eu chamo, né? Não uma projeção pra ambientes senteados, né? E vem cá, Espeto, eu queria te perguntar algumas coisas. Nessa tua garimpagem de imagens pra montar esse teu trabalho, quais foram as imagens que mais te marcaram, assim, na tua história que você escolheu? Seja texto de filme, momentos jornalísticos, o que foi que mais te... É difícil, né? Porque a imagem é uma coisa efêmera, né? A imagem é uma coisa que ela tem importante naquele momento, né? Então, é... De repente, naquele momento, uma coisa muito importante é um ponto preto num fundo branco, né? Aquilo pode falar muito naquele momento, né? É... É assim, tem imagens que são polêmicas, né? Você botar uma garganta sendo cortada ou, então, uma pessoa chorando e tal. Mas isso depende do contexto que ela tá sendo veiculada, né? Como você vê as facilidades pros artistas produzirem aqui no Brasil? É... Bom, o artista no Brasil, ele tem que se virar um bastante, né? É assim, é... A gente tem... Teve uma evolução da política cultural nos últimos anos, mas, mesmo assim, ainda é muito deficitária. Eu tenho uma posição... Isso é uma posição muito pessoal e é uma coisa que eu sempre falo, que hoje em dia eu preferia ser muito mais encarado como indústria do que como cultura. Porque, como indústria, eu teria uma série de regalias, tanto de impostos, incentivos fiscais, acesso a mercados, né? Que, como artista, às vezes eu não tenho. É claro que, assim, como eu tenho aquele sangue brasileiro e artista tem que ter o Sivirol, o Mambembe, o... O Gambiar. É, tem que ser artista, né? Tem que subir no palco e fazer o show, né? Então, por causa disso, eu vou atrás, vou para fora do país, junto meus recursos, vou para fora do país, pesquiso coisas, trago coisas para cá, mas sempre sem... A gente sente falta aquele... Aquele leque, né? Falta o apoio, às vezes, governamental, o apoio de fundos que a gente vê lá fora, né? Quando você... Tem muita gente que trabalha na Inglaterra, na França, e tal, esses lugares, que o cara, assim, nunca teve dificuldade nenhuma em buscar um apoio governamental. Ele tem uma ideia genial, o governo vem e bota uma indústria do lado do artista para desenvolver uma coisa nova, né? Recentemente, eu fui chamado para um edital para fazer um trabalho na China, né? E tinha uma coisa que era assim, os caras queriam fazer um prédio, uma parede de um prédio em LED. E eu perguntei, poxa, mas como é que eu vou fazer esse LED todo? Os caras... A gente chama aqui... O pessoal, o LED é o que mais tem aqui. Aí abre o catálogo e fala, ó, escolhe o que você quer, a gente fabrica no modelo que você quiser. Então, quer dizer, esse tipo de indústria, hoje, aqui no Brasil, é complicado, não existe, né? Eu já passei coisas aqui, por exemplo, isso é um caso clássico, eu fui... Eu queria importar uns motores para fazer uma obra cinética, né? Alguma coisa que é uma coisa que eu gosto muito, né? A arte cinética. E eu queria fazer umas pesquisas dessas, que eu fui comprar um material, encontrei um material no Chile, eu pensei que pelo Mercosul a gente teria algum acordo comercial, alguma coisa assim. Pedi pelo correio, né? Pela internet e tal. Eu comprei um material que custava R$ 500, chegou aqui por R$ 1.500 por causa de impostos, né? E poderia ter sido feito aqui. Não, o que eu fiquei indignado é porque se eu estava querendo criar uma coisa nova, eu queria trazer um conhecimento, queria fazer uma coisa boa, né? Queria projetar até, usar a minha arte para projetar o meu país e tal. E o meu país me incentiva, ainda me cobra um montão de coisa em cima. Então, isso é complicado para o artista, né? Eu acho que falta esse tipo de incentivo, esse tipo de visão de política, né? Uma coisa que eu digo, que esse é um exemplo, para mim é muito claro, que é o exemplo francês. Na França, a música é indústria, a indústria é da música. A moda é indústria da moda. O filme é indústria do filme. Existe a indústria da televisão. Então, tudo é considerado indústria. Assim, a indústria ajuda a fazer cultura. Então, por causa disso, eles têm uma série de acessos, uma série de facilidades logísticas de operarem, e o que faz a cultura francesa ser projetada no mundo inteiro. Entendeu? Então, o que eu fico pensando é assim, poxa, com o pouco incentivo que a gente tem, o Brasil está na moda no mundo, imagina se a gente tivesse um puto de incentivo, um baita incentivo, entendeu? Então, essa é a única coisa que eu fico pensando. Como que a gente poderia pedir isso, né? E quando que a gente vai ter esse acesso? Mas como é que isso poderia funcionar? Olha, é simples. Assim, se você não cobrar a quantidade absurda de impostos, ou se você der um acesso melhor, um artista, ele precisa comprar um equipamento, ele precisa ter um acesso ao equipamento, poxa, não cobra aquela carga tributária que você tem pesadíssima em cima dele, entendeu? O cara, ele vai produzir uma coisa que no futuro vai se tornar um produto do país, né? Veja, por exemplo, a indústria musical inglesa. O British Council, ele apoia todos os artistas musicais para os caras tocarem no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, o cara, ele vai tocar na Austrália, ele vai tocar, vem tocar aqui no Brasil, o British Council paga o cachê dele, paga a passagem aérea dele, paga o hotel dele. Por quê? Porque depois o público daqui vai comprar o disco daquele artista, vai reverter pounds, vai reverter libras para a Inglaterra. É investir no artista, você ter uma visão de negócios, entendeu? Então, aqui, ao invés de você, pô, pega um moleque aí que está criando uma coisa nova legal, bota um dinheiro nele, bota ele para rodar o mundo, o mundo vai querer comprar, porque o Brasil está na moda. Eu vejo isso lá fora. Então, explica o que é isso, o Brasil está na moda. O que acontece é o seguinte, o mundo está em crise, o mundo desabou, sobrou muita pouca coisa. E o Brasil, existe o Brasil do imaginário, isso já existe há 500 anos, no imaginário do gringo, que assim, a coisa está ruim, existe um lugar bom no mundo, existe um paraíso, e esse paraíso tem um nome, é Brasil. Então, até hoje, existe isso na cabeça do gringo. Só que eles não vinham para cá, porque aqui era selva, na cabeça deles. Só que hoje em dia, eles sabem que o Brasil não é a selva, que o Brasil está dominando, está aí nos mercados, o Brasil está batendo, é a bola da vez. A gente saiu da crise, está dando conselho, está emprestando dinheiro para os caras. Entendeu? O Brasil é, o Brasil está na moda, a cultura do Brasil é uma cultura fascinante. Você vai para o leste europeu, por exemplo, as mulheres do leste europeu, quando elas querem falar que elas estão relaxadas, que elas estão de bem com a vida, elas estão brasileiras. Existe essa expressão, entendeu? Então, o Brasil é a bola da vez. Então, poxa, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar essa oportunidade de negócios, né? E você investir nos artistas. Poxa, você traz toda uma corrente, entendeu? Você, manda um, o que eu falei, manda um menino que está fazendo uma música, manda uma menina que está fazendo uma música boa para lá, um vídeo bom para lá, para rodar, todo mundo vai querer comprar porque todo mundo quer ser brasileiro, entendeu? Então, a gente tem um tempo aí, a gente tem esses próximos 4, 5 anos aí, que é para isso, gente, que é para investir nisso, né? Eu acho que tem, por outro lado, eu acho que também é uma grande oportunidade a gente aprender, né? Como falou a Daniela, é uma oportunidade de a gente educar as pessoas, né? Não adianta nada também a gente trazer uma montanha de dinheiro, trazer uma montanha de facilidades, se a gente não tem uma educação dada a esse povo, né? Uma educação, que não tem um povo com uma educação ok. Porque as pessoas têm que saber o que elas vão fazer com aquela montanha de dinheiro, com aquela máquina toda que vai vir, entendeu? O exemplo coreano. A Coreia não era nada, a Coreia acabou a guerra porque os caras estavam também no lixo. Foi simples, isso foi 20 anos de cultura e educação. Os caras investiram durante 20 anos no pessoal. Hoje os coreanos fazem tudo. Fazem LCD, fazem HD, fazem televisão 3D, fazem projetor, fazem chip. Os caras estão ali com a China e com o Japão. Entendeu? O exército chinês, não sei se vocês lembram dessa cena, saiu em todos os jornais, o exército chinês foi desfilar, daí você fala, pô, os caras foram com arma para a rua. Não. Os artes chinês foram com TVs LCDs para a rua. Para mostrar o orgulho do país deles. Entendeu? Pô, eu queria ver o meu país se filmando com TV LCD na rua, com HD na rua. Falar, ó, a gente está fabricando tecnologia para ir para o espaço. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer um curso, dar conhecimento para a molecada. Então, vamos já dar uma dica aqui. Onde que a pessoa consegue fazer um curso com o VJ Espeto? Eu, na verdade, estou promovendo um festival. Eu criei um festival já tem alguns dois anos e tal, que vai acontecer entre 8 e 17 de dezembro em São Paulo. Opa, como é que chama? Aqui é o VJ University. A ideia é criar uma universidade do VJ, né? Tem site? Tem uma página, acho que no Facebook, na verdade, né? Vamos lá, vamos procurar. Então, mas qual que é a ideia? É você criar um ambiente de estudo e de discussão das tecnologias de vídeo, né? Então, o que eu faço? Eu estou trazendo uma série de gringos, uma série de gente que está vindo para cá para ensinar o pessoal, para passar tecnologias de ponta para essa molecada. Então, a ideia é que os cursos sejam gratuitos, porque eu quero que as pessoas eu quero que as pessoas vão lá e tal e aprendam realmente, né? Coisas novas. E uma coisa que eu fiz foi me aliar aos principais produtores de tecnologias de vídeo ao redor do mundo. São meus amigos pessoais, de dormir um no sofá do outro, porque a gente viaja muito e tal. E estão vindo para cá para isso, para transmitir esse know-how, né? Eu acho que isso é um jeito de investir na formação do jovem. Maravilha. Bom, para ficar plugado no Clique League, anote o nosso Twitter, que é arroba rede TVT. E participe também na nossa comunidade no Facebook. É só buscar por Rede TVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti